E aí galerinha, queridos inscritos, tudo bem? Aqui é o treinamento para fazer a live, mano. Entendeu? Então, arregaça o like, mano. Então, dá like mesmo. E vamos aqui jogar Fabrica em Crise. Esse modo é muito bom, mano. Treinamento para live, tá pessoal? Cheguei pelo menos às sete, às seis inscritos, faça a live. Filho, você tá falando com o que, filho? Alguém entendeu que é o problema? Tu comecei o xixinha. Eu ia cozinhar alguma carne. Ah, tu não gosta de carne não, né? Cozinhar lá. Nem carne de boi, nem sopa. Vamos lá. El Nito. Está na partida. O treinamento para live. Concei a treta ali. Me viu. Toma, já foi um. Pegar o jogador na linha. Aqui, dando um desse. Um cara aqui do lado. Lá para ele. Cala lá na frente. El Nito tem que ajudar. A equipe. Cai aqui, para depender, El Nito. É, El Nito. Além da jovem. Respeitem. Respeitem. Treinamento da live. É o treinamento da live, mano. Esse é o treinamento da live. Então, olha lá. Ajuda a manhã aí. Chequei like. 4DHP. Quem é aquele que eu matou ele? É, El Nito. Me humilhou, cara. E ainda matou ele. Esse é o treinamento para live. Chegar a ser inscrito. Tem live. Bora lá. Fui por aqui. Vamos ver. Juntos com esse jogador aqui, mano. Juntar a manhã na mão. Olha a treta. Matou o cara. Olha a PKM ali rodando, moço. Olha a outra aqui. Caramba, na granada. Ah, na granada. Bota a ser. Olha o cara ali atirando. Tomei dano. Mano, amigo. De lado, mano. É o treinamento para live. Deixe aí no comentário o que você achou de dano jogando. E se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E divulgue o canal, mano. E se for no YouTube também. Divulgue o canal. Se for possível. Caramba, mano. Treinamento. Está live. Olha lá. SAP6. Eu não te vi de perto. Caramba, estou aqui. Caramba, não é direto não. Siga nas costas. Patina. Siga que é a lenda viva. A lenda viva. A lenda viva. Mano. Por favor, se inscreva. Chega a ser inscrito, mano. Eu faço a live. Diminui para você, tá? Diminui para o canal, mano. Se for. Se você puder, mano. Para me ajudar. Tá legal. Tem uma avaliação aqui embaixo. O cara matou ele. Olha o cara lá na frente. Oita. Mano, não tem outro aqui embaixo. Toma, no clânio. É o outro lá. Hermite. Joga demais. Hermite. Respeitem a lenda viva. A lenda de 15 anos. De 14 anos de idade. Vai completar 15 no mês que vem, mano. Respeitem essa lenda. Jovem ainda. É o limite primeiro, mas todo mundo. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Esse treinamento da live. Os caras vão aqui embaixo. Olha lá, mano. Não é tudo isso que você pode vencer. Aí, tente vencer aqui. É tudo isso que você tente. Aí, lute. Para vencer, mano. É esse que não precisa. Tente o que você pode. O que não pode, tente também, mano. Que é esse. Tá, mano. O motivo de melhorar, mano. Jogando com as condições. Tá, pessoal? Tem que ser. O motivo de melhorar, mano. O motivo de melhorar, mano. O motivo de melhorar, mano. Bora lá, mano. Bora lá. Mano, você tem que tentar o que pode. O que não pode, tente também, mano. Que é assim que você melhora as suas habilidades. Entendeu? É, parece que a gente tá ali. Tô me sentindo. Ninguém tá indo lá ruxar. Olha aí. Agora a equipe chegou. Vou pegar pela putada as costas dos caras. Esse é o treinamento da live. Se inscreva. Compartilhe. Divulgue o canal. Para me ajudar. Para ajudar a Elmito. A lenda viva de 14 anos, mano. 14 anos de idade. Ajuda a Elmito. A Elmito tá indo lá. Ajuda a equipe. Que só depende de Elmito. Depende de mim, mano. Pra esse tipo. Vencer. Eu não vi o cara. Agora eu sei onde tá. Só a localização. Já foi aqui por cima. Eu tenho aqui na mão. Olha a granadinha. Moço. Opa. A granadinha tá saindo por ali. Olha o cara ali. Segura. A lenda viva. Não. Matou ele. Deixou ele meadão. Matou ele. Matou ele. Matou ele. Vai pegar lá por dentro, mano. Vai ajudar os caras a pegar de frente a frente. Os caras ali. Olha. Tem um matador aqui, mano. Tá matando muito. O pulo do caxininho. Cavistei um cara ali. Está vindo. Está na partida, mano. Esse é o treinamento da live. Quero pegar LJS. De frente a frente, mano. Quem não conhece LJS. É o meu irmão que tem um canal no YouTube. Olha o cara chegando. Olha o cara chegando. Olha o cara chegando. Olha o cara chegando. Tá de queima, meu irmão. Tem M4. Não quero não. O que eu quero é treta. Agora eu vou lá pra baixo. Olha o cara aqui em cima. Não deu. Mas será que o outro cara matou? Não sei. Olha a receitação da organização. Estou indo por aqui. Treinamento da live. Estou matando o gilão. Elmito em primeiro. Elmito em primeiro. A lenda viva jovem de 14 anos de idade. Dando uma ganadinha no moço. Respeita. Elmito em jogar muito. Quando é que um cara passava a levar arranjadão. Olha. Vai matar um, mano. Tem vindo um ali. Pra levar balão. Olha o cara ali. Olha os caras matados. Ovo me encheu meu sangue. Eu pausei aqui pra beber água, mano. Que aqui vocês não podem sair. Aqui é treta grande. Olha a granadinha. Olha a granadinha moço. Cuidado que explode. Carme de MPKM de graça. Sem recém recarregada. Elmito em lenda viva jovem. Vai pegar um cara que vai pegar LJS de frente. Quem não conhece LJS? Ele é meu irmão que tem um canal no YouTube, jogando esse jogo também, mano. Entendeu? Eu e ele tá precisando. Eu e ele tá precisando ir contra, mano. A gente tá tentando ver um jeito aí. Pra ir contra e gravar uma live, mano. Tá? Escreve no canal dele também, mano. LJS. Escreve no canal dele. LJS. LJS. Olha o mito. Subiu o ed show. Elmito. Elmito. Já vi uma mutação por ali. Já chegando os caras. Olha os caras chegando. Vai tomar rajadão. Opa. Tem aqui de lado. Mas o cara matou ele. Ele nasceu aqui na frente. E nasceu lá do lado. Esse é o treinamento da live. Deixa o seu like. Mano. Jogo muito, velho. Olha a granadinha, moça. Toma. Segura. Elmito venceu a partida. Sua equipe levou 23 quilos. Elmito joga demais. Elmito. Mano. E aí. Valeu. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse é o treinamento da live. Esse vídeo. Elmito joga demais, mano. Tô lendo muito, mano. Nesse jogo. Tô avançando. Minhas habilidades. Eu dei uma dica lá, mano. Faça o que eu falei. Tente fazer. Que você pode. Que não pode. Faça também, mano. Não achei a W, né? Mas já postei o terceiro vídeo aí. A comprovação é que eu sou o rei da W. Mano. E também. Meu irmão. Tem. Meu irmão. Tem um canal no YouTube também. Acabando esse jogo, mano. O nome dele é LJS. Você pesquisa lá. LJS. E viguei dia 4, que eu não sei. Mano. E obrigado, mano. Pra assistir o vídeo. Esse é o treinamento da live, mano. Vamos bater 6. A 7 inscritos. Faça live, mano. Então compartilhe. Divulgue o canal. E valeu. Tchau. Obrigado.